Estamos agora aqui na nossa aula sobre criação da Business Manager. Então, é nessa aula onde nós vamos criar as nossas famosas BMs, então já vão se familiarizando com isso, com essa palavra BM, que são nada mais do que o nosso gerenciador de negócio dentro do Facebook. Então, só para vocês entenderem como que funciona e o que é esse Business Manager. Todo perfil pessoal, nós temos direito de criar uma BM, um Business Manager, que é lá onde a gente faz, onde a gente utiliza para criar os nossos anúncios e é lá que ocorre para quem trabalha com empresas, para quem tem empresa, para quem usa o Facebook para trabalho, para trabalhar. Então, é dentro do Business Facebook, que eu vou mostrar para vocês, que nós criamos o Business Manager, beleza? Então, só para vocês entenderem, o que é, de forma mais clara, o que se trata esse BM, o que se trata o Business Manager? O Business Manager é como se fosse o seu negócio, é como se fosse a sede do seu negócio e dentro dessa sede é onde fica toda a nossa burocracia, toda a parte financeira, toda a parte onde a gente trata ali sobre questões de funcionários, é função de cada funcionário, é onde a gente bota cartão, é onde a gente faz os nossos anúncios, beleza? Então, é como se fosse realmente a sede do seu negócio. E essas casinhas aqui do lado, essas lojas do lado, é como se fosse os revendedores desse seu negócio principal, da sua marca principal, da sua sede principal, beleza? Então, cada casinha dessa aqui são os revendedores, são as lojas, e é dentro desses revendedores que a gente faz o nosso trabalho de divulgação, a nossa criação de anúncios de campanha, beleza? E na próxima aula eu vou explicar o que são esses revendedores, que são as contas de anúncios, beleza? Então, BM, sede principal, aqui onde se concentra toda a parte burocrática, contas de anúncios são os revendedores, onde a gente faz a criação dos nossos anúncios, das nossas campanhas, beleza? Então, acredito que já deu para entender, beleza? Então, vamos lá. Dentro do nosso Facebook Business, do nosso Business Facebook, a gente tem direito de criar duas BMs, beleza? Então, duas Business Manager, beleza? E dentro desses Business Manager, a gente vai criar as nossas contas de anúncios, onde a gente faz a criação das nossas campanhas, beleza? Então, vocês vão ver que cada Business tem direito a criar cinco contas de anúncios, mas, inicialmente, você só cria uma, e eu vou mostrar exatamente o que você deve fazer para criar, para liberar as cinco contas de anúncios para você trabalhar, beleza? Então, vamos lá dentro do Business Facebook, nós vamos fazer a criação dessas duas BMs, eu vou mostrar exatamente o passo a passo que nós utilizamos para criar o nosso BM, beleza? Então, vamos lá para a tela do Facebook pessoal, para vocês verem. como que se trata, como que cria, beleza? Então, estamos aqui dentro do nosso perfil pessoal, então, esse é o perfil, e dentro desse perfil, agora, vou mostrar como que a gente cria a nossa BM. Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir uma nova aba e vamos pesquisar aqui no Google Business Facebook. Então, pesquise aí na sua aba de pesquisa Business Facebook, e bota para pesquisar, e logo em seguida, você vai clicar no primeiro link aí, onde está escrito Business.Facebook, Business Manage Overview. Clica nele, então, quando você já está logado dentro do seu perfil, então, já estamos logados dentro do nosso perfil pessoal, então, já aparece essa opção aqui de criar conta. Então, lembrando que você tem que estar logado dentro do perfil, beleza? Então, é aqui que é o nosso gerenciador de negócios, beleza? Aqui que ocorre toda a parte de criação de anúncio para a empresa. Então, vamos clicar aqui em criar conta, e agora, nessa opção, a gente vai colocar o nome da nossa conta, o nome da nossa empresa. Você pode muito bem colocar aqui BM1, como eu falei, vamos se familiarizando com esse nome, BM1, que é Business Manager, ou pode colocar o nome da empresa. Então, vamos colocar aqui o nome da nossa empresa, que é a Growth Play, que, como eu falei nas primeiras aulas, é a nossa empresa que faz parte do Grupo 7 Play, que é uma empresa de criação de produtos, criação de ofertas e de tráfego pago. Então, a Growth Play 1, coloquei aqui o nome, o nome dos vários, você deixa o mesmo nome do nome que está lá no perfil pessoal. E nessa etapa do e-mail comercial, o que acontece? Eu recomendo que você utilize o mesmo e-mail que você utiliza para logar no seu perfil pessoal. Então, o e-mail que você utiliza, você já pega ele e você já loga ele no e-mail aqui dentro do navegador. Então, já deixa logado esse mesmo e-mail que você utiliza para utilizar no perfil pessoal. Beleza? Então, deixa ele logado aqui, e agora a gente volta lá na BM, e vamos colocar aqui esse mesmo e-mail. Então, é bom você ter essa coerência de dados com o mesmo e-mail no perfil pessoal e nas BMs. Então, coloquei o e-mail comercial, agora eu vou clicar aqui em avançar. Beleza? Então, cliquei em avançar, e agora eu vou informar todas essas informações aqui para o Facebook, que são informações de endereço mesmo. Beleza? Então, já preenchi aqui com o endereço. Lembrando que esse endereço é interessante você colocar o endereço que você está, o endereço que você acessa esse perfil, para dar coerência de dados para o Facebook identificar que você está fazendo tudo do mesmo local. Então, coloquei aqui as informações de endereço do Facebook. O site, pessoal, aqui nessa parte de site, o que você vai fazer? Como aqui o Facebook pede para você colocar um site da sua empresa, mas como vocês não têm, não tem problema, vocês podem pegar muito bem o site da página que nós acabamos de criar na primeira aula. Então, você pega o domínio aí, até essa barra. Então, por exemplo, mulher sempre magra. Por isso que é interessante colocar aqui o username embaixo, porque quando você coloca o username, ele já fica aparecendo depois da barra o seu domínio. Então, pronto. Coloquei o site, agora eu deixo a sua primeira opção grifada, promover os próprios bens ou serviços. Não faz muita diferença essas duas opções, nós já testamos e vimos que não faz diferença selecionar a primeira ou a segunda. Então, deixa a primeira, clique em enviar. Então, agora, quando a gente clicar em enviar, o Facebook já manda um e-mail para a nossa caixa de entrada, onde ele pede para a gente confirmar o endereço de e-mail. Por isso, eu falei para a gente deixar logado o nosso e-mail aqui já dentro do mesmo navegador. Então, clica aqui em concluir e vamos lá para o e-mail para a gente confirmar esse e-mail dentro dessa BM que a gente acabou de criar. Então, após ter criado a nossa conta, como eu falei, nós vamos confirmar agora o nosso e-mail profissional através do e-mail que o Facebook mandou. Então, ele mandou o e-mail para a gente confirmar esse e-mail. E aí, a gente vai só clicar em confirmar agora e automaticamente nós já somos redirecionados para o Facebook. Já até aparece a informação aqui. Seu e-mail foi confirmado. Então, pronto. Já confirmamos. Já fizemos o primeiro passo necessário. Beleza? Então, essa é a primeira etapa. Acabamos de fazer a criação da primeira BM. Agora, nós vamos criar a nossa segunda BM. Como eu falei, nós temos direito de ter duas BMs como padrão dentro do Facebook. Então, vamos aqui para o domínio barra create. Então, vamos lá para aquele site de criação de BM. E aqui, vamos criar novamente a nossa segunda BM. Então, como vocês podem ver aqui, só está aparecendo a primeira BM, Growth Play 1. Agora, vamos criar a segunda BM. E essa segunda BM, a gente vai colocar Growth Play 2, o nome. Deixa o mesmo nome. e-mail comercial. Vamos colocar o mesmo e-mail que está na primeira BM. Então, usa, centraliza tudo nesse e-mail. Vamos clicar agora em avançar. E agora, aqui nós vamos colocar o endereço, né? Todas as informações de endereço. Vamos preencher aqui o domínio da sua página. Então, como a gente fez na primeira, deixa a primeira opção. Vamos clicar agora em enviar para criar a nossa segunda BM. Então, acabamos de criar a nossa segunda BM e agora vamos voltar lá no nosso e-mail para confirmar essa segunda, esse segundo gerenciador de negócio que nós acabamos de criar. Então, o Facebook vai mandar um e-mail e a gente só vai precisar confirmar. Então, vamos acessar aqui. Então, acabamos de receber o e-mail para confirmar o e-mail profissional. Vamos clicar aqui para confirmar agora e automaticamente já vamos ter confirmado a nossa segunda BM dentro do nosso perfil de empresa. Beleza? Então, agora, pessoal, acabamos de criar os nossos BMs, né? Que, pessoal, fica uma dica para vocês que é algo muito importante que vale a pena vocês fazerem. nem todos os perfis têm direito de criar apenas duas BMs. Então, tem perfil que a gente consegue criar mais de duas BMs. Então, vale a pena você tentar criar outra BM aí dentro do seu Facebook, dentro do seu Business Manager. E aí, para criar, é só você voltar no domínio businessfacebook.com barra create. Tenta, clica ali em criar conta e então você faz todo o processo que a gente acabou de fazer. Se no final, quando você clicar no botão enviar, após ter botado todas as informações e endereço, você conseguir criar BM, perfeito, você está no lucro. Se você não conseguir, não se preocupe, porque realmente a maioria dos perfis a gente só consegue criar duas. Beleza? Então, aqui, como a gente está vendo, esse aqui é o nosso dashboard mais atualizado do Facebook. Então, caso o seu dashboard esteja diferente desse aqui que eu estou mostrando para vocês, não se preocupe. Vocês podem ver que aqui na coluna da esquerda mostra, né, ali as nossas duas BMs, nossos dois gerenciadores de negócio, ó. Então, pode ser que no seu esteja ali para cima, então não se preocupe, porque o Facebook está sempre atualizando o layout, sempre atualizando o dashboard, aqui inicial, mas a única coisa que muda é a organização. Então, não se assustem se você achar que está diferente, é só você procurar, você vai ver que as etapas iniciais ali de criação da BM são as mesmas, não mudou. É só dentro da BM que tem algum tipo de alteração dentro do dashboard. Beleza? Então, se eu quiser ir para a BM1, eu clico, ó, Growth Play 1. Se eu quiser ir para a BM2, eu vou só clicar aqui nesse botão na lateral esquerda. Beleza? Então, é isso. É isso que eu queria abordar para vocês. Então, agora vamos para a próxima aula onde eu vou abordar sobre criação das contas de anúncios, que são, naquela primeira analogia que eu fiz, que são os nossos revendedores, que é lá onde a gente cria nossos anúncios, lá onde a gente coloca nossas lojas e é lá onde a gente vai fazer as nossas vendas. Beleza? Então, essa aula era só isso, criação de gerenciador de negócio, criação da BM, criação do business management. Beleza? Então, vamos para a próxima aula, bora junto e até a próxima aula. e até a próxima aula.